Muito bom dia galera, tudo bem? Terceiro dia de vlog, eu acabei de acordar muito empenhado Já vim gravar aqui, falar com vocês, bater um papo Domingo é dia de descansar, né? Mas não tanto assim, na verdade eu tenho bastante coisa pra fazer Eu tenho que editar o vlog de ontem E também eu tava pensando em gravar o review já completo do Zenfone 3.1 hoje Mas tem bastante coisa pra falar Então eu tô pensando em fazer uns bullets só pra não esquecer nada E tem que ir na casa do meu pai também ainda Pra ajudar ele a passar umas fotos, fazer umas coisas lá no computador Que ele não tá acostumado, então eu preciso dar uma ajuda lá pra ele E é basicamente isso, né? Mas é isso aí, domingo é um dia meio assim, meio X Mesmo eu não trabalhando mais em empresa, graças a Deus Não precisa ir na segunda-feira, pegar o carrinho e ir lá pro escritório Eu fico aqui no meu lindo escritório, editando minhas coisas, a bagunça que tá Olha a minha Xiaomi i4K I4K, tudo nosso foi difícil, hein? Tem i4K, que é uma camerazinha que eu tô fazendo os timelapses E vai sair review no canal também, já fiz unboxing Em breve vai sair os reviews pra vocês E a minha namorada tá fazendo sequilhos Vocês sabem o que é sequilhos? Vou mostrar pra vocês Isso aqui é um sequilhos, gente Na verdade, isso aqui são os ingredientes Isso aqui é uma barra de margarina É manteiga bem saudável, né? Mas vai ficar bom pra caramba Mostre a sua desenvoltura culinária, amor Como é que é o nojinho da manteiga Olha só, gente Só lembra? Só se você cozinhar com o nojo Você quer cozinhar, mas ao mesmo tempo Você não quer esmagar a manteiga Vou começar a gravar daqui a pouco Olha, já tá tudo setado aqui Só pra vocês terem uma ideia mais ou menos Olha só como é que é o tamanho do estúdio Porque às vezes dá a impressão que é grande, né? Mas não é, galera É pequenininho Olha aqui, ó Eu sento aqui, tá vendo? Vocês têm dúvida? Curiosidade? Eu sento aqui E olha aqui para a câmera, ó Tá vendo? Beleza? Fica aqui o softbox Pra iluminar meu rosto E aí eu tenho que arrumar tudo E depois desarrumar tudo Porque senão eu não consigo andar na sala, ó É tão apertado aqui Que eu não consigo ficar entrando e saindo Aqui, tá vendo? É, ser youtuber não é fácil, galera E aqui em cima eu coloquei umas placas, ó Acústicas Pra melhorar um pouco Pra tirar aquele eco da sala, né? Então eu vou começar a gravar agora Vou gravar o vídeo do Zenfone 3 Zoom Depois eu tenho que editar Tenho que fazer os takes ainda do produto Porque eu ainda faço aquelas imagens, né? Durante o vídeo Que vocês veem enquanto eu tô falando Que dá um trabalhinho meio chato Mas tem que fazer Não tem jeito E depois eu ainda tenho que editar o vlog De ontem E o vlog de hoje Eu vou editar amanhã Ou hoje à noite se der Ó Tá loucura! Acabei de gravar aqui, galera Três vídeos E, ó Agora é a parte chata Eu não gosto de fazer isso Eu acho muito chato Mas tem que fazer Não tem jeito Que é a parte dos takes, ó Eu deixo o produto aqui, né? Tô usando o Zenfone 3 Zoom aqui no caso E aí eu pego A minha Sony A6000 Que é a Que eu falo pra vocês Que tem um foco fantástico E faço os takes Eu tenho esse Tripé de cabeça fluida, olha E aí você faz aquele take Que fica legalzão Que você pega a imagem passando Assim e tal Bonitão, entendeu? Só que daí eu tenho que pegar Várias posições aqui Eu posiciono a câmera aqui Daí depois eu baixo O tripé Depois eu subo Depois eu faço O celular na mão Fazendo o take De vídeo e tal É bem trabalhoso Mas é muito importante Pra que vocês possam ver os produtos Né? E depois disso ainda tem Toda a parte de edição Etc, etc Então vida de youtuber Não é fácil, galera Vamos lá Porque ainda não acabou Eu já troquei de camiseta Umas três vezes Porque quando eu gravo vídeo Eu não fico com a mesma camiseta Senão vocês vão pensar Que eu não tomo banho Uma semana de vídeo Com camiseta igual Não dá, né galera? Então tem todos esses Pequenos truques aí Que vocês não veem Nos bastidores É legal esse vlog Porque vocês conseguem entender Mais ou menos como funciona Gente, olha só Que namorada carinhosa Ela trouxe pra mim Suco de maracujá Num copo de cerveja Avaiz Com uma colher De cozinha, né? Tipo, essa aqui É uma colher de silicone Sem a base Pra cozinhar Porque Ela colocou O suco de maracujá E ficou um pouco azedo Daí ela ficou colocando Mais e mais e mais Daí acabou ficando Um litro e meio de suco Mas tá gostoso Muito obrigado, mano Muito obrigado pelo carinho E o vlog de hoje, galera Tá mais falado Não tá tendo muito cutback E tal Porque eu estou em casa, né? Gravei tudo já Já fiz tudo que eu tinha que fazer Acabaram-se os sequilhos A minha namorada Conseguiu finalizá-las Depois de três tentativas Fornadas diferentes Ficou bomba caramba Deixa eu mostrar pra vocês Pra vocês verem Que beleza Olha só que coisa gostosa Ela separou os piores pra mim Porque o resto ela dá pra minha família Mas eu aproveito E vou comendo Enquanto os bons ainda estão aqui Olha que delícia O cupom Muito bom E aí Olha só que alimentação saudável, galera Nuggets E batata frita Isso sim que é alimentação Mas também tem coisa melhor No domingão Ver no Netflix Né? Enquanto a gente come Com um pouquinho de papelão Que deve ter papelão aqui dentro também, né? Mas é isso aí Depois da gente trabalhar no domingo A gente também merece Descansar um pouquinho, né? E aí E aí E aí E aí E aí